Tragédia na BR-262, próxima a Manhoaçu. Uma batida de frente entre um carro de passeio e um ônibus que seguia para Belo Horizonte, matou duas pessoas e deixou outras doze feridas. Nossa, Deus do céu. Foi por volta de quatro horas da manhã de hoje, né? O Roberto Tomás está ao vivo aqui. Para falar dessa ocorrência, a gente já viu algumas imagens ali. O estrago foi muito grande. Dois mortos, doze feridos. Né, Tomás? Bom dia para você, amigo. Bom dia, Nico. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa segunda-feira, dia 1º de agosto. Isso mesmo, Nico. Uma situação terrível que aconteceu na 262, próximo a Santo Amaro de Minas, que pertence a Manhoaçu. Segundo informações relatadas pela Polícia Rodoviária Federal, um motorista desse carro e um passageiro morreram na hora, depois de ter entrado em uma colisão de frente com um ônibus que foi cair fora da estrada, próximo a uma região de pastagens, onde tinham 12 pessoas que precisaram ser socorridas para o hospital lá de Manhoaçu. Segundo informações, ao total, eram 60 pessoas dentro desse ônibus, mas 12 delas precisaram do atendimento neste hospital. Segundo informações também repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, era uma manhã, estava quase de manhã, era 4 e pouca da manhã, 4 e 20 da manhã, na verdade, onde não apresentava perigo nenhum, a sinalização é considerada boa na estrada, mas somente a perícia vai provar o que realmente aconteceu para ter essa tragédia, ter sido registrada essa tragédia, então, na manhã de hoje, lá no 262. A Polícia Rodoviária Federal teve a ajuda também do Corpo de Bombeiros e também uma ambulância do SAMU que ajudou no transporte das pessoas para o hospital lá de Manhoaçu, onde todos foram atendidos e já estão em observação. Segundo informações também, essa linha de Vitória a Belo Horizonte é uma linha que é feita por uma empresa lá de Vitória mesmo, o Velicomédicos. Então, tem sim motoristas com experiência e não havia sido registrado há muito tempo um acidente com essa linha de ônibus. Então, está aí mais um trabalho para a perícia e nós também ouvimos o sargento do Corpo de Bombeiros que deu outros detalhes aí, o Leonardo Dias, sobre essa tragédia nas primeiras horas dessa segunda-feira lá em Manhoaçu, Nico. O Corrência entrou lá no Corpo de Bombeiros, por volta das 4 horas da manhã, onde nos relataram que havia uma colisão entre um ônibus e um veículo, sendo que o ônibus veio cair num barranco. As equipes do Corpo de Bombeiros deslocaram para o local. Chegando no local, haviam cerca de 60 passageiros do ônibus e mais as duas vítimas do automóvel, no qual essas já se encontravam em óbito. As vítimas que estavam no ônibus, praticamente todas saíram de dentro do ônibus com a ajuda dos próprios amigos, dos próprios passageiros. Foi verificado que várias tinham alguns ferimentos leves e apenas duas com ferimentos um pouco mais, que requeriam um pouco mais de cuidado. Todas essas vítimas foram conduzidas com o HCL, de Manhoaçu, e o restante dos passageiros foram colocados em outro ônibus para poder seguir a viagem. Portanto, já foi divulgado o nome das duas vítimas que morreram nesse acidente. Portanto, se trata do motorista João Batista Bueno Aires, de 36 anos, e o Júnior Marcolino de Souza, de 28 anos. Os corpos foram levados para o IML, lá da cidade de Manhoaçu. Então, mais uma vez, sempre a gente noticiando, porque na 262-381-116, as BRs que cortam Minas Gerais sempre apresentam números críticos com relação à violência no trânsito na Nipo. Esse horário, 4 e pouca da manhã, embora a polícia tenha adiantado que estava tranquilo em termos de visibilidade e sinalização, não é um trecho perigoso, mas às vezes tem uma acerração, dificulta um pouco, ou uma falha em algum dos equipamentos, no carro ou no ônibus, vamos aguardar os dobramentos. O que a perícia vai apontar a respeito desse caso grave, né? Grave. Dois mortos e dois feridos. Olha, poderia estar falando aqui de uma mortandade quase que geral, né? O fato de ser ônibus. E sempre que a gente vai viajar de ônibus, a gente fica com a alma um pouquinho apertada, né? Meio amarrada num cadarço, né? A gente fala, será que a gente vai chegar lá no destino? Porque as estradas, como o Tomás disse, especialmente 262-381-116, são rodovias pródigas, né? Esse trecho muito sinuoso, né? Cheio de declive, curvas perigosas. Tem curva em cima de ponte, eu não entendo a engenharia até hoje. Faz umas... Pega, coloca uma ponte em cima de curva. A ponte não faz curva, a curva é... A ponte é reta. Aí ninguém aguenta. Obrigado, Roberto. Mas daqui a pouquinho, ele tá de volta. Tô assendo, viu, Jarão? Por você um dia assumir esses negócios aí do DENIT no futuro, tá? Pra você melhorar aí o jeito de fazer esses percursos aí. Por favor, viu, Jarão?